Iracema Em vez não domina o idioma Inglês, lava-chão Numa casa de chá Tem saído ao luar Um mímico Ambiciona estudar Canto lírico Não dá mole pra polícia Se puder vai ficando por lá Tem saudade do Ceará Mas não muita Uns dias a foita Me liga a cobrar Iracema da América Iracema voou Para a América Leva a roupa de lã Me anda lébida Vê um filme de quando em vez Em vez não domina o idioma Inglês, lava-chão Numa casa de chá Tem saído ao luar Um mímico Ambiciona estudar Canto lírico Não dá mole pra polícia Se puder vai ficando por lá Tem saudade do Ceará Mas não muita Uns dias a foita Me liga a cobrar Vira acima da América Vira acima da América Vira acima da América